O Congresso adiou a sessão que iria analisar os vetos do presidente Lula a propostas aprovadas pelo Legislativo. Paula Cuenca, o que aconteceu? Uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, o dia foi marcado por diversas articulações do governo e da base aliada para que essa sessão fosse adiada. Na tarde, o presidente da Câmara, Turlira, chegou a dizer que os deputados estavam prontos para votar os assuntos, decidir sobre eles, mas, por falta de acordos, a sessão foi adiada. A previsão é de que ela só aconteça agora no dia 8 de maio. E a gente tem que considerar que esse adiamento é um respiro para o governo, porque estão na pauta diversos temas que são sensíveis para o Palácio do Planalto, como o corte de cerca de 5 bilhões de reais em emendas, que estavam previstas no projeto de lei do orçamento desse ano, ainda a flexibilização do registro de agrotóxicos e aquele veto parcial ao projeto que trata das saídas temporárias para presos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Não, não. Selecione o que é mais importante e receba não.